Gente, olha, outubro tá chegando ao fim, né? Toda cidade vive o clima de Oktoberfest, aqui a gente mesmo, né? Já matou a saudade lá na Vila Germânica, com programas direto de lá ao vivo. Inclusive, neste fim de semana, deixa eu te falar, não são só as pessoas que podem se divertir, mas os pets também, gente. Estevam, conta pra gente que história é essa, hein? Boa tarde! Oi, Lise, boa tarde pra você, pra quem nos assiste, Lise. É uma Oktobera especial, é para os pets, também, né? Eles fazem parte da família e também do mês de outubro aqui em Blumenau, a gente não poderia deixar de colocá-los a participar junto de uma Oktober, com os pets totalmente trajados, tipicamente com traje alemão aqui em Blumenau. É isso que vai ocorrer no próximo sábado aqui na Atol. Por isso, eu falo agora com a Patrícia, a Patrícia que é uma das organizadoras desse evento, tá aqui, tá por dentro de todo o assunto. Patrícia, me explica aí, como é que vai ser essa ação, quem pode vir, quem pode trazer o seu pet pra participar? Boa tarde! Boa tarde, tudo bem? Estão todos convidados a virem, trazerem o seu pet, e a gente também vai ter o desfile pet, às duas horas da tarde, aqui na loja mesmo. É aqui na Atol do Humberto de Campos, e você pode vir a partir das dez da manhã, aproveitar o dia, fazer um almoço, a gente vai ter um almoço especial pros pets também, então você pode trazer o seu pet, sempre trajado pro desfile, o pet e o tutor. O desfile vai ter prêmios também, a gente vai ter música típica, chopp, apresentações, veterinários dando informações, e também a nossa parte muito importante, que é a parte social, que é a parte da arrecadação de doações, pra rações, pros pessoal como o Sítio Dona Lúcia, essas casas de apoio aos animais, e também a questão da doação de animais, também vai ter feirinha aqui com a gente. Ah, que legal, é um sabadão repleto. Eu tava aqui curioso, Liz, e como que seria um traje típico de um pet? Eu pedi pra Patrícia separar pra gente aqui, ela vai mostrar agora, pode pegar e mostrar pra gente, uma das peças que quem tá em casa, ó, pode adquirir, pode colocá-lo. Esse aqui é o traje do Fritz, Fritz Dog, dá pra ser assim? Isso é isso mesmo. Fritz Dog, Frida Dog. O Fritz e a Frida, a gente tem disponível em todas as lojas da Atalpete, os trajes, e daí pra quem quiser pro desfile, também dá pra adquirir aqui com a gente. É, bacana. O que vale bastante também é a criatividade, né? Colocar um chapéuzinho, bota aí a roupa típica, a gente já utilizou aqui no Vermais, né, Liz? Então, os pets vão ficar muito bonitos, e podem participar desse desfile no sábado, a partir de que horas mesmo? A partir das 10 da manhã. O desfile é às 2 da tarde, mas o evento vai se estender durante todo o sábado. Tá aí, então, fica o convite. Obrigada por participação aqui no Vermais, Patrícia. Tá aí o convite pra quem nos assiste. Tacopete aí, que é enfeitá-lo, cultivar as tradições germânicas em Blumenau. Sábado é o dia. Liz, volto com você.